A CENSA E SORTES FUERAM PRESENCIA UM VERDADEIRO RITO DAS ARTES MEGRAS ETERO COLD OIMPERA A CIDADE NO BRASIL 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 Fogindo! Boa noite Bahia! Boa noite Bahia! Boa noite Bahia! Boa noite Bahia! Boa noite Ray! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 A sessão, o nosso é a mãe! O que você faz? A sessão, a sessão! A sessão, o que você faz? O que você faz? O que você faz? O que é isso? 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 O que é isso?